Juízes, capítulo 6, versículo 11. Primeiro, descreve aqui que os midianitas e os amalequitas roubavam a colheta. Tem muitas pessoas que quando chegam nesse período do ano, no fim do ano, olha pra trás, fala, meu Deus, eu trabalhei o ano inteiro, ralei o ano inteiro e não consegui nada esse ano. Eu não consegui nada. O inimigo roubou tudo, levou tudo. Mas o pior vem no final do ano. Por quê? Porque o ataque acontece no final do ano já pra atrapalhar o ano novo que tá chegando. No final da colheta, porque celebrei-se a colheta, celebração do tabernáculo, celebração do tabernáculo. O tabernáculo é o quê? É a colheta de tudo que você plantou no decorrer do ano. Olha pra cá. Tudo que você plantou no decorrer do ano, a colheta é no fim do ano. E olha que coisa terrível. No fim do ano, os amalequitas, os midianitas, os filisteus, sempre atacavam o povo de Israel pra roubar a colheta. Aí você chega no final do ano e fala assim, meu Deus, trabalhei tanto esse ano. Fiz tudo certinho. Me perdoe eu falar a palavra desgraçado, porque desgraçado é aquele que não tem a graça de Deus. E demônio não tem a graça de Deus. O Exu da desgraça não tem a graça de Deus. Você tem. Eles atacam como gafanhotos. E roubam tudo que Deus te deu. Roubam sua paz, sua saúde, sua prosperidade, seu amor. Roubam aquilo que o Senhor Deus te presenteou. E Deus deixou isso acontecer porque os filhos de Israel, o povo de Deus, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Eu já li pra vocês, Juízes 6. Agora eu vou ler 6.11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O lagar não se malha, é trigo. O lagar se faz a uva, pisoteia a uva para fazer o vinho. Se malha trigo lá em cima, na eira. Mas ele estava fazendo isso porque ele estava com medo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, homem de valor. Deus é com você. Mas Gideão lhe disse, ah meu Senhor, olha o que Gideão falou para o anjo. Ah meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas? Das maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas, dos ladrões. Os filisteus, dos terroristas, da dívida, do desemprego, da falência, da doença, da corrupção. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ah Senhor, é um problema quando a pessoa não acredita nela, né? Com o que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus deu para ele a força de mil homens. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente. Versículo 18. E o põe a perante ti e disse, o anjo, eu esperarei até que voltes. Então Gideão foi e preparou um caprito e bolo asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta pedra e verte o caldo e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos asmos e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Gideão, ah Senhor Jeová. Eu vi o anjo do Senhor face a paz que será de mim. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão levantou ali um altar ao Senhor e o chamou Jeová Shalom. Shalom. Jeová Shalom. E até o dia de hoje lá tem esse nome. Palavra de Deus, palavra de salvação.